oi pessoal tudo bem com vocês pessoal eu e o maridão estamos aqui na cozinha e hoje a gente vai preparar uma costela é praticamente uma costela no bafo mas a gente vai fazer lá no forno e a gente vai usar esse saquinho aqui ó de aça rápido eu não sei se vocês conhecem mas é um saquinho que ele pode ir no forno e a gente envolve toda a carne e amarra então ela fica cozinhando ali ó só no vaporzinho né bem e isso deixa a carne super molinha bom a gente tem aqui ó três pedaços de costela de boi e eu primeiramente vou passar aqui o sal grosso vou colocar o sal porque a mão de sal aqui a minha e o maridão só vai dar uma misturadinha ali porque eu tô gravando tá pessoal então ó vou pegar o sal vou espalhar aqui a gente vai utilizar o sal grosso porque ele deixa a carne mais gostosa tá dá um saborzinho a mais eu acho o maridão vai esfregando vai fazer uma massagem aqui né vai fazer uma massagem no bruto bem dá uma viradinha um carinho vai ficar bem molinho e aí pessoal antes de fazer isso aqui a gente fez pequenos furinhos assim e colocamos um pouquinho de sal grosso dentro desses furinhos sem o tempero sem nada porque dessa vez a gente quer a costela sem bacon sem nada sem linguiça né bem a gente quer um gostinho mesmo da costela aquela costelinha básica sabe lógico que a gente vai temperar também né gente mas a gente não vai rechear nada disso tá coloca bacon fica gostoso né bem mas muda um pouquinho né muda o gosto da da costela então meu marido quer a costelinha bem bem básica mesmo bom colocamos aqui o sal grosso e agora pessoal eu vou então misturar uns temperinhos aqui para que vocês vejam que a gente vai colocar aqui em cima bom pessoal e para temperar a nossa costela eu vou utilizar uma colher de sopa de alho batidinho vou colocar aqui também cebola vou colocar duas colheres de sopa assim bem cheia essa minha cebola também tá batidinha eu tenho aqui um raminho de alecrim marido vai colocar o resto aqui que grudou ó alecrim esse alecrim ela da minha hortinha tá gente e aqui pessoal eu tenho chimichurri tem colorau tenho também a pimenta do reino e a páprica picante então é muito a gosto esse tempero se você gostar pode colocar porque dá um saborzinho aí todo especial tá vou colocar aqui também ó o suco de um limão pode pegar mãe e vou colocar aqui também o azeite que é a gosto agora a gente mistura todo mundo junto misturado e eu vou passar ali então na nossa carne tá aqui eu vou colocar só uma pitadinha mais ou menos aí uma colher de café de sal o salzinho refinado mesmo tá o equivalente aí ó uma colherzinha de café tá e deu gente prontinho os temperos agora a gente vai passar ali na nossa costelinha e a gente vai deixar marinando pessoal essa costela de um dia para o outro tá então e ela vai ter tempo de pegar bastante esse temperinho né bem olha gente vai dar uma passadinha depois vai virar aí a carne e a gente vai jogando assim gente ó temperando fazendo carinho na carne e depois que ela já tiver bem temperadinha a gente vai colocar lá naquele saquinho de assar tá gente o maridão vai tirar o excesso ali a gente vai temperar bem vai levar no saquinho a gente vai fazer isso agora e aí então quando eles já tiverem tudo no saquinho a costelinha tiver no saquinho eu volto aqui para mostrar para vocês como é que ela fica tá pronto pessoal a gente já colocou no saquinho e esses saquinhos de assar rápido ele é legal porque ele vem com esse fechinho aqui ó e fica bem fechadinho aí amanhã enquanto a gente for assar a gente só faz um furinho aqui ó com uma agulha para poder ter vazão de ar né bem bom pessoal então agora eu vou colocar nossa costela tudo aqui nessa vasilha e a gente vai levar na geladeira e ela vai ficar marinando aqui até amanhã tá ó super facinho de fazer e amanhã a gente tem uma super costela gente no bafo molinha delícia bom pessoal então amanhã eu volto aqui com vocês já estamos aqui no outro dia e a gente já arrumou aqui a nossa costela na forma a gente coloca um engradadinho assim ó para que a costela não fique em contato lá tá com o fundo da forma e agora pessoal a gente vem aqui ó e fura esse saquinho assim ó para ter uma vazão de ar para o saquinho não estourar tá ó pronto e agora a gente vai levar no forno a gente vai deixar por mais ou menos aí uma hora depois a gente vai virar tá deixa mais uma horinha e aí a gente vê se a carne tá macia tá mas eu vou dando toda a sequência aí para vocês bom e agora enquanto a nossa costela vai ficando no forno para ficar bem assadinha bem molinha a gente já vai fazer uma caminha para ela tá porque depois que ela tiver assada a gente vai retirar ela do plástico e vai passar ela para uma outra assadeira tá já com um fundinho de batata só para a gente dar aquela cozidinha na batata e também dá aquela secadinha na nossa costela tá bom pessoal já cortei a batata aqui bem grossinha ó como eu sempre faço quem me acompanha no canal sabe que eu sempre faço essa caminha de batata e hoje o temperinho eu coloquei sal chimichurri umas três colheres mais ou menos de mostarda coloquei um pouquinho de azeite uma pimentinha do reino e um pouquinho de alho então agora ó já vou colocar aqui em cima das batatas e vou dar uma mexidinha tá esse temperinho aqui nas batatas fica muito gostoso viu gente se você nunca fez faz aí porque vocês vão amar então agora é só misturar ó coloquei não sei se eu falei coloquei o azeitinho também ó mistura e aí reparte as batatas assim ó tampando o fundinho da forma porque assim as batatas cozinham fica uma delícia para a gente comer depois e não queima a costela tá aí a gente não perde nada da carne fica super cozidinha super gostosa tá bom feito isso agora a gente vai aguardar para quando as costelas já vierem aqui tá e quando eu for fazer isso eu volto aqui com vocês pronto e a nossa costela ficou por três horas dentro daquele saquinho plástico agora a gente tirou e ela já tava começando a dourar em cima que que a gente fez tirou o saquinho plástico e virou o ladinho dourado lá junto com a batata colocou também um pouquinho da água do saquinho plástico aqui e agora pessoal a gente vai levar tampando com o papel alumínio para não ressecar muita costela tá e vai deixar ela terminar de dar aquela douradinha mostra aí bem para eles como é que dourou mesmo dentro do saquinho gente ó ela fica douradinha ó hum delícia né e agora pessoal a gente vai cobrir então com papel alumínio e vai levar no forno até que fique mais douradinha aqui em cima e cozinhe as nossas batatas aqui tá pronto pronto já acabamos de tirar do forno e a nossa batata já assou também e a nossa costela de boa já está assadinha douradinha gente hum e o cheiro que tá aqui minha cozinha tá maravilhoso viu bom pessoal temos aqui também né aquele molhinho apimentado com o caldinho do feijão preto e temos aqui também pessoal um arroz com um açafrão da terra que é delicioso tá bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de costela feita no bafo com essas batatas super temperadinhas hum esse molhinho apimentado a gente uma delícia né eu espero que vocês tenham gostado se você gostou não deixa de dar o seu joinha se você não é inscrito aqui no canal se inscreva e se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo clica nele para você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal e me sigam também lá no instagram um grande beijo no coração de todos vocês e até mais tchau